E galera, pra quem não conhece é o filtro racor Deixa eu desligar lá pra não fazer tanto barulho Esse aqui é o filtro racor Aqui embaixo você solta ele Vai sair água ali O nome já é filtro O meu tá limpinho Por isso que ele não é filtro Ele junta impureza aqui Aí ele vai filtrando a água E vai juntando aqui Aí você pega e solta ele aqui De preferência o caminhão desligado Se você fizer com o caminhão ligado Ele vai dar entrada de ar Certo? Aqui é a chave geral da bateria Se quiser fazer alguma coisa você gira aqui Ele desliga a bateria E também você pode Com uma chavinha de fenda aqui Estão vendo aqui Aqui você fecha o diesel Se girou aqui Ele não vai diesel pras bombas Esse aqui que manda diesel pra bomba Então se você fechar ali com a chavinha Ele vai Trancar o diesel Não vai diesel pra bomba Certo? Aqui não dá de mostrar Deixa eu ver se eu acho aqui Então as vezes quando dá entrada de ar O pessoal sangra ele Entendeu? Mas aqui não dá de mostrar pra vocês Onde que bomba ali pra Pra sangrar Porque fica debaixo do motor Mas esse aqui é o filtro raccord Pra quem não conhecia Vira e mexe Você tem que vir aqui Abrir e esgotar Aquela restante de impureza Do diesel A água Aqui fica Ele fica tudo aqui Você desliga Solta ele aqui Depois você dá Uma pegada nele E ele tá pronto Ok?